Aeroporto Santos Dumont. O Aeroporto Santos Dumont IATA, SDU e CAO, SBRJ, é um aeroporto brasileiro localizado no município do Rio de Janeiro, no estado homônimo, sendo um dos dez mais movimentados do país. Possui localização privilegiada e de fácil acesso no centro financeiro da cidade. Construído na década de 1930 sobre um aterro à beira da Baía de Guanabara, o Santos Dumont foi o primeiro aeroporto exclusivamente civil a ser inaugurado no Brasil. É o aeroporto mais movimentado do estado do Rio de Janeiro. Em 2021, foi o quinto mais movimentado do Brasil. Um destaque do Aeroporto Santos Dumont é a moderna sala de embarque, a primeira do país totalmente revestida com material transparente, que dá uma ampla visão para a Baía de Guanabara, onde é possível observar pontos turísticos como a ponte Rio-Niterói, a Ilha Fiscal, o Museu de Arte Contemporânea, a Cidade de Niterói, a Escola Naval e o Pão de Açúcar. O maior fluxo de passageiros do aeroporto provém da ponte aérea Rio-São Paulo, que o Santos Dumont com o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, movimentando aproximadamente 4 milhões de passageiros por ano, quase metade da movimentação total. A segunda e a terceira demanda são, respectivamente, o Aeroporto Internacional de Brasília e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com fins, ambas com mais de um milhão de passageiros ao ano. O complexo aeroportuário está instalado em uma área de 833 mil metros quadrados, contando com duas pistas de pousos e decolagens, com capacidade para 29 operações por hora e dois terminais de passageiros, sendo um para embarque e outro para desembarque. Toda estrutura oferece a capacidade para 9,9 milhões de passageiros por ano, segundo a Infraero. Seu nome é uma homenagem ao inventor brasileiro Santos Dumont. História Aeroporto Santos Dumont No Rio de Janeiro, o transporte aéreo comercial utilizava o atracadouro da Ponta do Calabouço, onde atracavam os hidroaviões de rotas nacionais e internacionais. A aviação de pouso e decolagem terrestre, ainda incipiente, aproveitava o campo de manguinhos e os aparelhos militares da aeronáutica e marinha usavam, respectivamente, o chamado Campo dos Afonsos e o do Galeão. Como grande cidade, sobretudo, na condição de capital federal, o Rio de Janeiro precisava dispor de um aeroporto condizente com suas necessidades. Duas áreas, então, foram estudadas para a construção do aeroporto da então capital do país, o Aterro do Calabouço, onde operavam os hidroaviões, e o Campo de Manguinhos, que recebia as aeronaves de pouso e decolagem. A proposta de implantar o aeroporto no Aterro do Calabouço foi bem aceita por especialistas em aviação do mundo todo e com isso, no início dos anos 30. O urbanista francês Alfred H. idealizou o aeroporto Santos Dumont a ser construído no centro da cidade do Rio de Janeiro. Cronologia Aeroporto Santos Dumont no dia de sua inauguração.getúlio Vargas inaugura o aeroporto, em 30 de novembro de 1936. Multidão se aglomera em frente ao aeroporto durante o traslado do Corpo de Vargas para sepultamento em São Borja, 26 de agosto de 1954. 1934 Iniciaram-se as obras de construção do aeroporto com a ampliação do aterro em mais 370 mil metros quadrados, utilizando cerca de 2,7 milhões de metros cúbicos de areia, além da construção de uma muralha de contenção. 1935 Pequenos aviões já começam a utilizar o aeroporto, ainda com uma pista de 400 metros. 1936 Em 30 de novembro de 1936 o aeroporto foi oficialmente inaugurado, com uma pista de pousos e decolagens de 700 metros de comprimento. No mês anterior à inauguração, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, publicou um decreto dando o nome do aeronauta Santos Dumont ao aeroporto, considerando sua relevância deste brasileiro na história da aeronáutica. 1937 Inauguração da estação de hidroaviões 1938 Início da construção do terminal de passageiros 1938 Em 1938 a pista foi ampliada de 700 para 1.050 metros para atender a demanda maior de aviões baseados em terra. Sendo o Rio de Janeiro a capital do país e o quão intenso movimento de turistas na cidade, o SDU detinha primazia no transporte aéreo nacional e o tráfego de São Paulo ainda era menor que o do Rio. 1945 Inauguração do terminal de passageiros A obra iniciada em 1938 foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial. 1947 A pista foi ampliada para 1.350 metros e o aeroporto entra em seu auge de tráfego. Nessa ocasião os voos intercontinentais foram transferidos para o aeroporto do Galeão que passou a operar com os D-76, Boeing 377 e Constellation que poderiam então decolar mais pesados. 1959 É inaugurada a Ponte Aérea Rio-São Paulo, acordo firmado entre as companhias Varig, Vaspe e Cruzeiro do Sul que operavam os Convair 240, Scandi e Convair 340, respectivamente, na ligação aérea entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 1960 Brasília A nova capital do Brasil é inaugurada e São Paulo assume o posto de cidade mais importante do país devido à sua industrialização. Com essas mudanças no contexto nacional, o aeroporto do Rio de Janeiro sofreu uma redução no tráfego e deixou de ser o único e principal hub nacional. 1991 Os aviões a jato, em particular os Boeing 737-300, passaram a ser utilizados no aeroporto nos serviços da ponte aérea a partir de novembro de 1991. 1998 O aeroporto foi destruído por um incêndio que durou oito horas, no dia 13 de fevereiro de 1998, fazendo com que todas as operações fossem transferidas para o aeroporto do Galeão. Em função do desastre, o terminal do Santos Dumont passou por uma rápida reforma e os voos só foram retornar por completo para o aeroporto em 15 de agosto daquele ano. 1998 Tombamento da antiga Estação Central de Passageiros, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural em 12 de dezembro de 1998 Nesse prédio, inaugurado em 1945, hoje funciona o terminal de desembarque do aeroporto. 2004 Início das reformas e ampliação do aeroporto Santos Dumont 2005 Em 13 de março de 2005 entrou em vigor a determinação da portaria nº 187 de 8 de março de 2005 do Departamento de Aviação Civil, DAC. Essa portaria restringiu as operações no aeroporto Santos Dumont a voos da ponte aérea e voos regionais, além de atender os voos das empresas de táxi aéreo e da aviação geral. Dentre outras, a principal limitação se dava na operação de aeronaves turbo-hélice, com capacidade máxima de 50 assentos nos voos regulares, com exceção dos voos para o aeroporto de Congonhas, que continuavam sendo operados com jatos. 2007 Inauguração do atual e moderno terminal de embarque com oito pontes de embarque em 26 de maio de 2007. 2009 Revogação da portaria nº 187 de 8 de março de 2005 do Departamento de Aviação Civil, DAC, por meio da resolução nº 75, de 3 de março de 2009, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Com isso, dado o limite da capacidade operacional no aeroporto Santos Dumont, com base em critérios técnicos da ANAC, o aeroporto foi liberado para voos interestaduais e também para uso de aviões a jato em novas rotas, além da ponte aérea. 2016 A partir de 27 de março de 2016, por meio da decisão nº 104 de 2015 da ANAC, o aeroporto Santos Dumont passou a ser um aeroporto coordenado no sistema de alocação de slots. 2023 Em agosto de 2023, o governo do Brasil publicou uma portaria dizendo que, a partir de 2024, só poderão ser operados no aeroporto voos com destino ou provenientes de São Paulo, Congonhas e Brasília, além de restringir a operação a um raio de 400 quilômetros para outros voos, com o objetivo de aumentar o movimento do aeroporto do Galeão, ação que foi repudiada pela IATA. Segundo o órgão, a medida não está de acordo com regras internacionais, e o passageiro deve ter a liberdade de escolher o aeroporto que ele deseja partir ou chegar. A autoridade ainda pediu ao governo brasileiro que a decisão seja revista. Um erro crasso na construção desse aeródromo foi na definição dos meios de chegada no aeródromo. A acessibilidade é o principal fator que torna um aeródromo acessível. Na década de 1970, 80 a cidade incorporou o novo modal de transporte. O metrô, porém lamentavelmente se não foi incorporado ao planejamento de acesso ao aeroporto. O metrô, ao invés da estação da Cinelândia prosseguir até o aeroporto e de lá até a Cinelândia e demais estações, ele foi interrompido e desviado direto para o bairro da Glória. Pecando assim seu projeto quando deixou o que seria a estação mais importante de fora do projeto. No decorrer de todos esses anos, o Santos Dumont ficou marcado pela Varig e seus Cadlax aéreos, os Lockheed L-188 Electra. Faziam muito sucesso na ponte aérea. Época que não volta mais. Recentemente, o aeroporto esteve envolvido em nova polêmica questão do governo arbitrariamente tomar medida para favorecer o consórcio que administra o aeroporto Tom Jobim. Então, como consultor de negócios e consultor aeronáutico, gostaria de pontuar sugestões ao governo para resolver o problema de acesso do Galeão versus Santos Dumont. Um seria a construção do metro no bairro da Ilha do Governador, passando pela Ilha do Fundão e de lá ligando a linha vermelha expresso para Irajá onde irão construir a nova rodoviária do Rio de Janeiro. Indo para o centro e passando pela atual rodoviária indo até o Santos Dumont. Uma linha especial que seja para interligar os aeroportos e a rodoviária ao centro do Rio de Janeiro e depois se integrando a linha 1 do metrô até a Barra da Tijuca. Assim, ambos os aeroportos estariam acessíveis e com uma linha direta possibilitaria o acesso às três portas de saída e de entrada da cidade, facilitando a vida dos cariocas e dos visitantes da cidade sem expô-los à violência da cidade. Nos trechos da linha pela Brasil as composições não teriam parada, seria um deslocamento expresso possibilitando em poucos minutos o acesso a ambos os aeroportos e a população da Ilha do governador ficaria livre dos constantes engarrafamentos da região, tendo acesso ao centro e zona sul e ao trabalho com mais conforto. Ampliação e modernização No início dos anos 2000 o aeroporto Santos Dumont operava com mais que o dobro de sua capacidade. Nos anos 2003 e 2004 passaram pelo aeroporto cerca de 5 milhões de pessoas em cada ano, quando sua capacidade operacional era de apenas 1,8 milhão de passageiros por ano. Nesse período houve uma intensa polêmica sobre o que seria feito diante da situação do aeroporto. De um lado a infra-aero, companhias aéreas e habituais passageiros justificavam a emergência da ampliação do terminal sob a alegação de que o local era incapaz de comportar o fluxo atual de usuários. Por outro lado, arquitetos, ambientalistas, pilotos, agentes de viagem e defensores do patrimônio histórico defendiam a preservação das características originais do aeroporto. Diante do impasse, a infra-aero submeteu o projeto de ampliação ao Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural, INEPAT, e ao Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, realizou duas consultas públicas e atendeu a todas as exigências dos órgãos de controle ambiental e urbanístico. Após se arrastar por dois anos, a projeto finalmente foi aprovado e as obras se iniciaram no ano 2004. Obras incluídas no projeto Reforma do antigo terminal de passageiros, para ser usado somente como terminal de desembarques. Reforma das pistas e dos pátios de aeronaves. Construção de um novo terminal de passageiros, com 29 mil metros quadrados, para funcionar exclusivamente como terminal de embarques. Instalação de oito pontes de embarque e desembarque. Construção do conector de acesso às pontes, ocupando 8.177 metros quadrados, com estrutura metálica e uso intensivo de vidro. Aumento do número de balcões de check-in de 33 para 50 posições. Aumento do número de esteiras de bagagens de 2 para 5 esteiras. Ampliação da quantidade de pontos comerciais de 50 para 153 lojas. As obras foram concluídas e entregues em 26 de maio de 2007. Com isso, a área construída envolvendo os terminais de passageiros aumentou de 19 mil emel ao quadrado para 61 mil emel ao quadrado e a capacidade de 1,8 milhão de passageiros por ano foi ampliada para 8,5 milhões. Em junho de 2017, a empresa europeia Airbus informou que irá realizar alterações em seus modelos a 320 para que operem no aeroporto. Atualmente, o modelo, com capacidade de até 174 passageiros, só pode operar no Santos Dumont com uma porcentagem dessa capacidade devido ao comprimento da pista do aeroporto. As empresas Latam e Avianca só operam modelos A319 na ponte aérea, com capacidade de até 144 passageiros. A fabricante negocia com ambas uma nova versão, batizada internamente de Ducharpe, Short Air Field Package, ou pacote para pistas curtas, que sofrerá alterações nos motores, freios e software, permitindo assim que o A320 realize pousos e decolagens no aeroporto, com capacidade máxima. Essa decisão foi tomada, visando aumentar o transporte de passageiros perante a concorrência. A Gol, cliente da americana Boeing, passou por essas alterações com seu 7378S no ano passado e realiza operações de pouso e decolagem normalmente com o aparelho, que possui capacidade de até 177 passageiros saindo assim, na frente no transporte de passageiros na ponte aérea. Em meados de 2019, a ANAC autoriza a Latam a utilizar o Airbus A320C ou com pacote LIPE a operar no aeroporto. Em junho de 2020, a Azul passa a operar voos com Airbus A320N, a Latam também utiliza o A320N em algumas rotas do Santos Dumont. Estatísticas Composição das operações no Santos Dumont em 2015 Aviação Militar, 4%, aviação comercial, 75%, aviação geral, 21%, maiores rotas do Santos Dumont A aviação comercial, referente às companhias aéreas que comercializam passagens e mantêm voos regulares em voos regulares em linhas aéreas partindo do aeroporto. A aviação geral, referente voos da aviação executiva, de pequenos aviões de propriedade particular, de helicópteros, voos de treinamento para pilotos iniciantes e outras atividades aéreas que não sejam voos regulares ou aeronaves militares. E a aviação militar, com a utilização de aviões para fins exclusivamente militares, incluindo o uso de outras aeronaves como helicópteros. Segundo o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, CGNA, em 2015 passaram pelo aeroporto 139.561 aeronaves número 7,3% menor em relação ao ano anterior. Desse montante, 75% dos voos foram da aviação comercial, 21% da aviação geral e 4% da aviação militar. Incêndio no terminal 1998 No dia 13 de fevereiro de 1998, o terminal de passageiros do aeroporto Santos Dumont foi destruído pelo fogo. O incêndio começou-no por volta da 1h30, na madrugada de sexta-feira, e só foi controlado 8 horas depois, por volta das 9h30 da manhã daquele dia. O fogo começou no setor de desembarque e atingiu lojas, restaurantes, locadoras de veículos e até a torre de controle do aeroporto. Como o aeroporto não tem voos regulares durante a madrugada, o número de vítimas foi reduzido. 18 pessoas foram resgatadas com ferimentos leves. A pista e o pátio do aeroporto não foram atingidos, e então 40 aviões e 3 helicópteros que estavam estacionados tiveram permissão para decolar. O prédio não teve a estrutura abalada, porém o laudo pericial indicou que 20% da estrutura do prédio, que ficou destruído pelo fogo, deveria ser demolida e o restante da estrutura passar por reforma. Todos os voos foram transferidos para o aeroporto do Galeão e o aeroporto Santos Dumont ficou fechado por cerca de 180 dias para as reformas. O aeroporto então voltou a operar em 15 de agosto de 1998 após os reparos. 2007 Em 17 de julho de 2007, o aeroporto sofre outro incêndio, desta vez menos grave. O incêndio começou por volta das 3 horas da tarde daquele dia e se concentrou na praça de alimentação, no terceiro pavimento do novo terminal de passageiros, recém-inaugurado. Os voos programados a partir do horário do incêndio foram transferidos para o aeroporto do Galeão. O aeroporto voltou a funcionar normalmente no dia seguinte, a partir das 6 horas da manhã. Acidentes e incidentes Os maiores acidentes já ocorridos ao longo da existência do aeroporto Santos Dumont ocorreram entre os anos de 1940 e 1960, envolvendo colisões entre aeronaves e problemas com nevoeiro na região do aeroporto. Nas épocas mais recentes, os incidentes registrados no aeroporto estão envolvidos com o curto comprimento das pistas, onde aeronaves ultrapassam a cabeceira, chegando a cair na Baía de Guanabara. Desastre da Enseada de Botafogo No dia 8 de novembro de 1940, o avião Junkers de 52, de matrícula PPSPF da antiga VASP, caiu na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, após decolar do aeroporto Santos Dumont. Dezenove pessoas morreram no acidente. Queda do Junkers PPSPD No dia 27 de agosto de 1943, outro avião Junkers de 52, também da VASP, teve dificuldades para pousar no aeroporto Santos Dumont devido a um forte nevoeiro. Em uma segunda tentativa de pouso, o avião colidia uma das asas com o prédio da Escola Naval, próxima ao aeroporto, vindo a ficar desgovernado e caindo na Baía de Guanabara. O avião vinha da cidade de São Paulo com 18 passageiros e 3 tripulantes. Apenas três pessoas foram resgatadas com vida. Voo Real 435 Em 24 de junho de 1960, o avião Convair 340, matrícula PPYRB, da Companhia Real Transportes Aéreos, caiu na Baía de Guanabara. No voo, que vinha da cidade de Belo Horizonte, estavam 54 ocupantes, que morreram no acidente. Outros acidentes e incidentes Em 30 de dezembro de 1958, um dos motores do avião Saab Escandia, prefixo PPS que é da VASP, parou durante a subida a partir do Santos Dumont. A perda de um motor desequilibrou o avião que despencou na Baía de Guanabara, matando 24 dos 34 de seus ocupantes. No dia 25 de fevereiro de 1960, sobre a Baía de Guanabara, um avião DC-6 da Marinha dos Estados Unidos vindo da Argentina colidiu com o avião DC-3 da Real Transportes Aéreos, que vinha de Campos dos Goitacazes. As duas aeronaves iam pousar no aeroporto Santos Dumont. Dos 38 ocupantes do DC-6, 35 morreram. Enquanto no DC-3 todos os 26 ocupantes morreram no acidente. Em 3 de julho de 1997, um bimotor Cessna Citatium caiu na Baía de Guanabara, a 50 metros da pista do aeroporto Santos Dumont. No avião estavam a dançarina Valéria Valença, seu marido e outros três ocupantes, que conseguiram saltar na água e serem resgatados. Todos os ocupantes saíram sem ferimentos graves. No dia 18 de julho de 1997, um Boeing 737 da Varig, com 133 passageiros, derrapou na pista ao pousar no aeroporto Santos Dumont. O avião ultrapassou o final da pista e a cabine do piloto ficou a cerca de um metro das águas da Baía de Guanabara. O avião, que vinha de São Paulo, teve o trem de pouso e um dos motores danificado. Não houve feridos. Em 2 de fevereiro de 2002, um taxista que voltava, e que passava pela avenida Almirante Silvio de Noronha, que contorna as cabeceiras das pistas do Santos Dumont, teve seu carro atirado contra pedras pelo deslocamento de ar provocado pela decolagem de um avião. O taxista ficou gravemente ferido e veio a falecer no hospital. No dia 10 de setembro de 2004, um avião da empresa Tanjatos Executivos teve o pneu estourado quando pousava no Santos Dumont. Os quatro passageiros e os tripulantes não se feriram. O aeroporto ficou fechado por quase uma hora. No dia 12 de agosto de 2010, o jatinho Bombardier Learget 55, de matrícula PTL-XO da Antigo Oceaner, teve uma pane elétrica após decolar do Santos Dumont. Ao retornar ao aeroporto, o avião teve problemas para parar e veio a cair nas águas da Baía de Guanabara. Os três tripulantes do avião, que não estava com passageiros, foram resgatados sem ferimentos graves. No dia 25 de setembro de 2015, um Boeing 737 da Gol derrapou e saiu da pista do aeroporto Santos Dumont, ao decolar com destino a Belo Horizonte. O aeroporto ficou fechado por mais de duas horas, até que a aeronave fosse retirada. Não houve feridos.